E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Braus, tá galera? O vídeo de hoje tá topzera demais, olha isso aí ó, 5.995 troféus Nós vamos em busca dos 6k de troféu, galera, coisa de louco, coisa de louco Tô me subindo insanamente, galera, é o seguinte, você que tá chegando agora no canal, não sabia desse canal aqui Deixa assim, hashtag inscrito novo e se inscreve, marca aquele sininho Porque nós vamos com tudo aqui subir uns troféuzinhos aqui, galera, vamos subir uns troféuzinhos aqui Porque eu tenho fé ali, ó, beleza, ó, tá gravando ali, show de bola E vamos lá, galera, vamos lá que eu conto com o apoio de vocês Deixa eu pegar meu iPad aqui e vamos pro jogo, galera, vamos pro jogo aqui, ó Combate aqui, ó, solitário, vamos no combate solitário aqui, galera Vamos no combate solitário pra gente ver, ó, vai brotando o like, galera, vai brotando o like Tô trazendo vários vídeos de Braus, tá aí, alguns vídeos com dicas Outros vídeos com... subindo troféus, abrindo caixote E eu vou te pegar, galera, ó, eu vou te pegar É Ah, não buga, não Opa Caraca Eu vou te pegar Ele pegou aqui, roubou do tuba Eu vou deixar ele aí, galera, que eu quero... eu quero subir pontos Ah, ele veio atrás Tá vendo? É safado É safado Deixei ele ir Ele tá vindo, tá vendo? Vai ficar encurralado que eu vou te pegar Ah, eu vou te pegar Beleza Tá maneiro, fica aí, vamos ficar nós dois aqui brincando ali, ó O camarada vai te pegar aí, ó, seu otário Sai aí agora Ele veio em mim Já era Olha lá, olha lá, olha lá, pega ele, olha lá, olha lá, otário Pega ele, otário Ele veio no tuba, olha lá Porra, fugiu Já era fugindo do camarada ali, meu lado Beleza, tem cinco vivos Caraca, de longe? Beleza, show Rapaz, ele gastou tudo ali de... Burrão, né? Burrão mesmo Beleza, vamos ficar aqui escondido Que ele não vai saber onde que a gente tá Não vai saber mesmo onde a gente tá Peguei uma geminha Foi complicado, galera, ó Uma geminha aqui, ó Beleza, show Boa Isso aí Vem, vem aqui pro tubo Ah, quando eu ia correr, cara Ficamos em terceira aí Será que nós chegamos em 6 mil troféus? 6 mil troféus, galera Vamos ver Vamos ver aí, ó Olha isso Caraca, malandro Aí, tem até uma parada nova ali, ó Rapaziada, é o seguinte Amanhã eu vou abrir essas caixas todinhas aqui, galera Vou abrir essas caixas todinhas aqui, ó Tem 19 Com uma dali Com mais aqui em cima aqui, ó Todos esses recursos aqui eu vou abrir junto, beleza? No vídeo de amanhã No vídeo de hoje Vamos lá no pique de gemas lá Vamos pegar... Vou jogar com ela aqui, ó Show de bola, beleza? E deixa eu ver se eu chamo alguém aqui pra brincar com a gente aqui, ó Vamos ver Se o camarada vai aceitar Se não aceitar, beleza? Galera, me adiciona aí, ó Deixa eu tá mostrando pra vocês aqui, ó Olha aí, ó Tá vendo aí, ó Adiciona, pega na tela aí E vamos brincar, galera Vamos brincar aí, ó Show de bola Deixa eu recusar aqui Vamos ver se esse Coringa vem Vamos ver se o Coringa vem Se ele não vier A gente vai sozinho mesmo, galera A gente vai sozinho mesmo Beleza Os caras demoram demais Vamos lá, galera Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá pegando aleatório Ha, ha, ha 6k de troféu, malandro Bateria fraca, galera Bateria fraca E, ó Tem uma travada aqui Beleza Show de bola E vambora, galera Vambora aí, ó Show Ih, rapá Caraca, malandro Eles tão com dois ali Bombardeira ali, ó É Vamos lá Pega ela Boa, garoto Ah Cara, estão os dois ali, galera Deu ruim, hein Pegou o peixinho aí, ó Pega esse peixinho Já era É, moleque Eles tão ali com as paradinhas ali Beleza Porra, malandro Vai ser ruim aqui de ganhar deles, hein Eu esqueci de vir Ih, moleque Explodiu o tuba Explodiu o tuba Beleza Joguei aqui, ó Joguei a cura aqui, ó Boa Isso aí, garoto Isso aí, ó Vamos lá Vamos lá Pega elas aí Já era Peixinho Quase que o peixinho vai de ralo, galera Quase que o pe... Ih, olha lá Travou aqui, galera Aí não, malandro Aí é a trollagem Aí é a trollagem, galera Já era Beleza Show Vou meter aqui Caraca, malandro Bicho Não dá, né Nossos brawlerzinhos aqui Não é bom pra essa área aqui Mas os malucos Tá bem ali, malandro Os malucos tão bem ali, ó O maluco do... Coisa tá como? Tá mitando Beleza Show de bola Vamos lá Vou te pegar Vou te pegar Isso aí, seu puto Aqui é tuba, malandro Aqui é tuba Boa Explodiu Caraca Matei geral aqui, hein, galera Matei geral Pega ela Pega ela Tô com três aqui, ó Boa, garoto Caraca, não trava não, internet Boa, boa, boa Ah, tá aí Show Ih, moleque O maluco joga, parceiro, ó Ele mandou muito bem esse maluco aqui, cara Mandou muito bem Vamos ver aqui, ó Vamos jogar de novo aqui Vamos ver se a galera vai Não vai, ó Tá vendo aí, ó Beleza Beleza Vamos de novo aqui E vambora, galera Vambora Que a gente vai subindo o troféu aqui, cara Vamos subindo Isso aí Mesma equipe, não, ó O maluco O maluco que foi o craque do time aí Continuou O outro lá É o mesmo time, tá, galera Beleza Show Show de bola Vamos lá Vamos pegar esse peixinho aqui, ó Ó Jogou peixinho Peixinho jogou pra cá Já era Já era, galera Já era Ah Matou o tubo ali, mano Pega ele Pega ele Boa, boa, boa Vambora Vambora, molecada Ah, eles estão com a Shelly ali, ó Rapaz Beleza Caraca, a Shelly sobreviveu, malandro Caraca, a Shelly sobreviveu Pô, tô tentando pegar ela aqui, ó Beleza Eles estão pegando As estrelinhas todinhas, galera Boa Pega esse peixinho Boa Detonamos o peixinho Detona a Shelly Vamos lá, vamos lá A Shelly tá com o poder dela lá, ó Pô, deu um mole ali Tu não viu que tava com o poder, meu camarada Beleza Ô, moleque Pega o peixinho Ih, deu ruim aqui, galera Deu ruim aqui Beleza Ah, tentei me curar aqui Botar o poder da cura aqui Mas não deu, galera Essa deu ruim, cara Essa deu ruim aqui Vambora Beleza, show Ah lá, estão tirando onda Na seus putos, né É Deu ruim, deu ruim Maluco, veio com a Shelly ali Beleza, show de bola Vou sair aqui Vambora Vamos jogar uma outrazinha aqui, galera Vamos jogar a última aqui Vamos trocar o Brawler aqui Vamos trocar o Brawlerzinho aqui Eu vou jogar Eu vou a forra agora também, galera Eu vou com o peixinho Eu vou com o peixinho Eu vou com o peixinho Vambora Isso aí Eu curti pra caraca ele, cara Achei ele muito da hora, galera Achei ele muito da hora Que dá pra gente poder ficar de suporte ali Vamos lá, vamos lá Travou aqui a internet Beleza Isso, isso aí Volta a internetinha Volta a internetinha Ah, internet Não trola o tuba Oh, olha lá Trolou e o maluco veio ali Eu nem vi, cara Eu nem vi Entendeu? Eu nem vi Beleza Ó, foi lá Vamos lá Pega ele aí, ó Beleza Porra, a internet tá trolando na última partida, mané Que isso Aí complica É, não deu certo com o peixinho, não, mano Eu gosto de jogar no individual lá, galera Que eu faço a minha estratégia, entendeu? Aqui eu ainda não Ninguém adicionou o tuba aqui Beleza Pra gente poder tá jogando ali, galera Vambora Explode ele Mesmo assim ele me acertou, hein, galera Mesmo assim ele me acertou É, essa daqui não deu, galera Essa daqui não deu A vitória deles, com certeza Nossa, os Brawler Eu escolhi o Brawler errado Entendeu? Mas, essa parada aí, né Desculpa não, galera Não é desculpa não Porque os caras jogaram melhor do que a gente Aí, o maluco aqui, ó O maluco se escondeu aqui atrás Aqui, beleza Show Vamos lá Vamos lá, vamos lá O maluco zoou ali O maluco zoou ali Então, rapaziada Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo aí, ó O que é que os caras... Ó, beleza Cara, uma bomba deles destrói a gente, cara Uma bomba deles Mas o mais importante aí, galera É que nós subimos pra 6 mil troféus, cara 6 mil troféus, beleza No próximo vídeo de amanhã, ó 6 mil e dois troféus aí Vou tá abrindo todas essas caixas Então, fiquem ligados Amanhã de noite tem vídeo abrindo as caixas Valeu, tamo junto, galera Abração Fui